Esta é a história do dia da Rádio Observador. Portugal chega aos oitavos de final com duas vitórias ou uma derrota. Ainda há três minutos para Portugal fazer a diferença. Lá vai Pedro Neto, cruzou, vai aparecer o gol! 2-1 frente à República Checa. Cruzamento, sobra para Bernardo, gol! 3-0 frente à Turquia. Olha, Cristiano Ronaldo, pode rematar. Vai, Ronaldo, vai deixar para Bruno, para dentro! E, de repente, dois golos sem resposta numa derrota com sabor a humilhação frente à Geórgia. Lamentável por parte da equipa portuguesa perder com a Geórgia, com a equipa com o pior ranking deste europeu. Mil frases feitas do futebol cabem nesta história. Do céu ao inferno, de bestial à besta, enfim, sabemos todas de cor. Num campeonato europeu, sobretudo agora que chegou a fase do mata-mata, o único jogo que interessa é o do dia. E hoje, Portugal enfrenta a Eslovénia nos oitavos de final. Mas é inevitável pensar que, se a seleção nacional vencer, terá pela frente a metade mais forte do torneio, que é, como quem diz, França, Espanha e Alemanha. Estará na altura de moderarmos o nosso otimismo? Vou conversar com André Maia, jornalista e enviado especial do Observador ao Euro 2024. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia, segunda-feira, dia 1 de julho. Bem-vindo, André. Olá, Sara. À hora que estamos a gravar esta História do Dia, André, tu estás exatamente onde? Estou muito perto do sítio onde a seleção está a estagiar, em Marienfeld. Os jogadores estão no hotel, sendo que depois vão partir para Frankfurt, para fazer, então, o jogo dos oitavos de final, frente a Eslovénia. E à hora desse jogo, onde é que tu vais estar, meu desgraçado? Vou estar no estádio, vou estar no estádio, sim, e não consigo dizer isto sem um sorriso na cara, sim, vou estar no estádio, no Deutsche Bank Park, que é assim que se chama, o estádio da cidade de Frankfurt, e vou estar lá a acompanhar, obviamente, para depois, para fazer a crónica para o nosso site do Observador. Daí o meu insulto, mas é um insulto carinhoso. Eu percebi, eu percebi. André, vamos então olhar para o que tem acontecido neste Euro 2024. Portugal venceu os dois primeiros jogos, conseguiu, aliás, o apuramento muito rapidamente e o primeiro lugar do grupo, sem precisar da mal fadada calculadora que normalmente nos acompanha, o que não é nada comum. Enorme euforia, como é evidente, e confiança entre os adeptos, e de repente, aqueles 2-0 na derrota com a Geórgia. Agora, novos fora nada, André, chegamos ao jogo de hoje frente à Eslovénia. Otimistas ou pessimistas? Eu acho que chegamos um bocadinho mais pessimistas agora. Acho que a derrota com a Geórgia pesou um bocadinho, aqui estou a falar, no entendimento dos adeptos, claro. Da equipa, acho que aí não vai beliscar, ou pelo menos esperamos que não belisque. Mas acho que daquilo que temos vindo a ouvir dos adeptos portugueses, sentimos muito esta derrota. Foi como se, de repente, as duas primeiras vitórias, e o tal, como disseste, apuramento quase histórico, de repente, não foi inédito, mas é raro acontecer, Portugal, à segunda jornada, já ter o primeiro lugar concluído e garantido, é como se isso tivesse ficado um bocadinho para trás das costas. O que até é interessante, e o adepto do futebol faz muito isto, e é normal que o faça, porque o futebol é um jogo de emoções, mas antes do jogo da Geórgia, eu falei com vários adeptos, e aquilo que esses adeptos me foram dizendo foi de uma convicção e de um otimismo como eu, sinceramente, nunca tinha visto em torno da seleção portuguesa. Nunca tinha visto mesmo. Para os adeptos portugueses, antes do jogo da Geórgia, era quase uma, não vou dizer garantia, mas não era nenhuma surpresa Portugal vencer o Campeonato da Europa e quase que só faltava comprar já bilhete para a final. Portanto, acho que de repente aqui isto virou um bocadinho e acho que neste momento os adeptos estão mais pessimistas do que otimistas, mas ainda assim dá bastante confiança. Perdemos pelo menos alguma confiança, não é? Isso é inevitável. Mas isso pode ser bom ou mal? Eu acho que por um lado pode ser bom, Sara, porque acho que, aqui estou a olhar apenas meramente da perspectiva dos adeptos, porque do lado da equipa, eu acho, isto é a minha convicção, acho que já passou o tempo em que as equipas portuguesas deviam ser medrosas, acho que neste momento a equipa e a nossa seleção tem de ter ambição e não tem de ter medo de querer ser feliz. Quanto aos adeptos, eu acho que por um lado pode ser bom, porque eu acho que os portugueses se unem mais quando há dificuldades, quando as coisas parecem mais tremidas e acho que o facto de termos perdido com a Geórgia pode também levar à terra, trazer à terra alguns adeptos, porque acho que caso Portugal seja eliminado daqui para a frente, que esperamos que não, não vai doer tanto, não vai ser uma surpresa tão grande como se agora Portugal tivesse feito os três jogos da fase de grupos com 100% de vitórias e agora esperemos eliminar a Eslovénia, acho que se depois fôssemos eliminados iria custar mais. Neste momento acho que os adeptos portugueses estão mais realistas, pés mais assentes na terra. Isso é um problema relativamente comum em Portugal, nós normalmente temos medo das coisas, o nosso problema se calhar é a falta de confiança. André, este foi um dos vários adeptos que ouviste antes do jogo entre Portugal e a Geórgia, na semana passada, ele fala aqui de ambição, o discurso até agora tem sido de confiança ou de cautela? Tem sido mais cauteloso, sem descurar a ambição, claro, e acho que aí era quase impossível a equipa técnica e os jogadores não mostrarem também que Portugal é candidato, acho que isso é óbvio, é factual, Portugal é um dos candidatos, é isso, e Portugal é um dos candidatos a vencer este campeonato da Europa, porém não temos visto propriamente, e Roberto Martínez nunca nos habitua também a isso, não temos visto um discurso propriamente ambicioso, eufórico, a chamada basófia, como nós costumamos dizer, não está presente nas palavras de nenhum jogador que vai à conferência de imprensa, nem do selecionador, tem sido muito mais uma perspectiva de jogo a jogo, de respeitar o adversário, se bem que isto também, nós estamos habituados a ouvir isto, isto é quase um guião, são frases feitas do futebol, e acho que isso vai continuar a ser o discurso, que por um lado é bom, mas por outro lado acho que lá está, não devemos ter medo de ter essa ambição e de dizer claramente, publicamente, nas conferências de imprensa, que somos candidatos e que somos um dos favoritos, ou pelo menos até agora éramos um dos favoritos, a estar pelo menos na final, já não digo vencer, mas a estar na final do Campeonato da Europa. Esta derrota com a Geórgia, na verdade, também teve aqui características muito específicas, Portugal jogou com muitos suplentes, o problema é que os suplentes fazem parte da equipa, o que leva à pergunta, afinal nós temos ou não temos plantel para ganhar este Euro 2024? Temos, temos, temos plantel para ganhar, e como disse, esta derrota teve características muito específicas, e acho que mais do que a questão do plantel é também a forma como é usado o plantel, e aqui a questão é que, para além de Portugal ter jogado quase como uma segunda linha, não vou dizer uma equipa B, porque todo o plantel é um plantel de equipa A, mas, como disseste, jogaram muitos dos suplentes, num sistema que ainda não tinha sido utilizado neste Campeonato da Europa, já foi utilizado, até diria, na maioria dos jogos da fase de qualificação, portanto, não vamos também dizer que foi uma novidade esta questão de termos jogado com três centrais, mas o facto de termos jogado com os suplentes, com os jogadores que não são habituais, é muito importante, e é mesmo muito importante sublinhar para esta derrota, até porque eu acho que nestas competições, que são competições tão curtas, são competições quase como se fosse um torneio de verão, são coisas muito rápidas, eu acho que aqui é mais do que nunca que é muito importante a parte mental, a parte psicológica dos jogadores, e não vamos mentir, defrontar uma Geórgia, estando em primeiro, com o primeiro lugar garantido, não é a mesma coisa do que defrontar uma França nos oitavos de final, nos quartos de final, uma Espanha nas meias finais, ou numa final e ganhar, exatamente, os jogadores pensam de forma completamente diferente, até vão tentar poupar-se, se isso é bom, se passa uma boa imagem, claro que não, aquilo que aconteceu contra a Geórgia foi uma humilhação, claramente, porém, acho que não podemos comparar, eu acho que isso, esse é o ponto principal da tal característica específica que dizias, os jogadores não partiram para este jogo, como partirão, espero eu, para os restantes, agora claro, queremos sempre a atitude dos nossos jogadores, isso é óbvio, e acho que é bom também exigirmos isso, porque eles sabem melhor do que aquilo que fizeram, e também acho que os portugueses merecem mais em termos de atitude, isso sem dúvida. Estou muito confiante, mas é preciso que joguemos a 95% do nosso potencial. E até agora, há quantos porcento acha que estamos a jogar? Jogámos a 70% e depois a 80%. Tem razão este adepto quando diz que o plantel não está a ser usado no máximo das suas potencialidades, esse pode ser um dos problemas? Tem, sim, eu acho que tem razão, se bem que aqui também é preciso lembrar que, como disse há pouco, estes torneios são torneios muito curtos, muito rápidos, e nem sempre o suacionador nacional tem tempo suficiente para montar a sua ideia, montar a sua estratégia, os jogadores vêm com rotinas, rotinas dos seus clubes, há um estágio que dura apenas umas semanas e começa normalmente uma ou duas semanas antes do torneio começar, portanto, claro que o suacionador tem aqui uma missão difícil também de passar as suas ideias, mas agora também acho que é óbvio que e isto já não é de agora, já não é da era Roberto Martínez, Portugal tem um dos melhores ponteis do Campeonato da Europa, sem qualquer dúvida, e continuamos a cair em alguns erros, normalmente na altura do Fernando Santos dizíamos que a equipa era muito conservadora, muito defensiva, aqui acho que já não é tanto essa questão, mas acho que Roberto Martínez ainda não encontrou o seu 11, a sua base, que eu acho que isso é o fundamental neste tipo de torneios, e até encontrar essa base, acho que Portugal nunca vai render os tais 95% que esta época ouvimos agora dizia, e isso é muito importante, acho que é importante o Roberto Martínez encontrar uma base, ele gosta muito de gerir a seção em formato clube, ou seja, um núcleo muito fechado, ele que pegue nessa estratégia, porque se fechar o plantel, se fechar o 11 numa base concreta, e principalmente a postar nos pontos fortes que a seleção tem, não estamos a saber jogar por dentro, por exemplo, não estamos a conseguir ter planos alternativos para quando encontramos equipas mais defensivas, com o bloco mais baixo, isso é muito importante, a partir daí, eu acho que podemos chegar a esses 95%. Já voltamos à conversa com André Maia, jornalista e enviado especial do Observador ao Euro 2024, na segunda parte vamos olhar para a frente e para os adversários que a seleção nacional pode ter de enfrentar. Em 1980, um avião da TAP com 83 passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem. 16 anos. Levo uma pistola que o meu pai tem. Tomaste-a a pistola. De facto, mostramos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso à conversa com André Maia, enviado especial do Observador à Alemanha. André, olhemos para os nossos adversários. Portugal vai defrontar hoje, nos oitavos de final do Euro, a Eslovénia, equipa com quem perdemos em março, há apenas três meses, no Amigável. que equipa é esta? É uma equipa, como disseste, se afrontámos há bem pouco tempo, tivemos muitas dificuldades, é uma equipa muito interessante, tem aqui jogadores que já, nos últimos tempos, a nível de clube, já demonstraram que são bons valores. Não é uma equipa que tenha jogadores que jogam em ligas de topo, acho que aqui a exceção será, porventura, apenas o Ian Oblak e também o Benjamin Sesco, que é um fantástico jogador, é grande referência desta equipa. A Eslovénia chega a esta fase do torneio sendo uma das revelações, acho que é justo dizer também, estava num grupo que era um grupo muito equilibrado, na minha opinião, Inglaterra, Dinamarca também, a Eslovénia passa em terceiro lugar com três empates, os mesmos que a Dinamarca, faz três pontos, mas foi um grupo tão equilibrado que, por exemplo, a Sérvia, foi eliminada com dois pontos apenas, apenas menos um do que a Eslovénia. A equipa fez jogos interessantes contra a Inglaterra principalmente, é uma equipa que gosta de ter bola, apesar de tudo, e aí o selecionador o Matias Keck tem também muito essa filosofia, não espero que isso aconteça muito com Portugal, aliás, a derrota que aconteceu connosco, a derrota que Portugal teve com a Eslovénia, foi uma derrota em que Portugal até foi dominador, mas perdeu ali a certa altura o final meado e os gols até já surgiram numa fase tardia, mas acho que é um adversário completamente à altura de Portugal, um adversário que Portugal tem a obrigação de vencer, claramente de vencer, e é isso que esperamos, mas é uma equipa que, olha, por exemplo, tem um nome que é bem conhecido de Portugal também, o András Porar, jogou no Sporting de Braga, joga com duas pontas de lança, vamos esperar se porar e também Benjamin Sesco também nesse sentido e Portugal já está também habituado, o estágio até foi preparado no sentido de jogar contra equipas neste sistema, portanto vamos ver como é que a seleção nacional defronta esta Eslovénia que é um adversário completamente à altura. Portugal vai ganhar o campeonato? Está muito confiante? Confiante. Mesmo que depois, por exemplo, nas meias finais apareça uma Alemanha, uma Espanha? É igual, não vamos comê-los todos. Se vencermos na Eslovénia, bom, depois isto começa a complicar, não é André? Jogamos ou com França ou com Bélgica e se vencermos também aí, temos pela frente a Alemanha ou Espanha nas meias finais. Este último adepto que acabámos de ouvir diz que não tem medo. Ele e nós devemos ter? Não, não devemos ter medo, não devemos ter medo. Devemos ter medo da morte e de outras coisas. piores, claro, não devemos ter medo. Até porque não, agora fora de brincadeiras. Não devemos ter medo porque, olhando também para aquilo que tem sido a produtividade das outras seleções, acho que Portugal, que também não tem feito propriamente exibições fantásticas, mas Portugal não tem estado muito longe do rendimento que tem tido uma França, uma Bélgica, aqui a exceção pode ser face à Espanha. Espanha está provavelmente a ser a equipa com o futebol mais atrativo deste Campeonato da Europa. Então vamos por partes, André, desculpa interromper-te, mas vamos por partes. Vamos primeiro aos quartos de final. França ou Bélgica? Qual destas seleções seria mesmo melhor evitar? Vamos ter a dizer a França, na mesma, apesar de... Ainda que já tínhamos um gostinho em jogar contra a França. Sim, 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 claramente, claramente. Mas, e apesar de França também não estar a fazer um europeu particularmente famoso, é preciso lembrar que se Portugal tem duas vitórias e uma derrota neste Euro 2024, França, no grupo D, num grupo também de dificuldade bastante aceitável, só venceu um jogo, venceu um e empatou dois. Sendo que, mesmo assim, nesse um que venceu, foi um golo marcado de penalti, portanto, aliás, um autogolo, o golo de penalti surgiu no outro jogo em que marcou, contra a Polónia, portanto, França tem dois golos neste campeonato da Europa, um é um autogolo, o outro é um penalti, só uma vitória. Agora, obviamente, que isto vale o que vale e França continua a ser a equipa, em termos de plantel, diria, o melhor plantel de todo o campeonato da Europa. Depois, do outro lado, temos a Bélgica, a Bélgica também teve várias, teve muitas dificuldades para passar neste grupo, foi o grupo mais equilibrado, o grupo é, deste Euro 2024, todas as equipas tiveram quatro pontos, é algo, como eu não lembro, desde o primeiro até o último lugar, a Ucrânia, coitados dos ucranianos, foram eliminados em último lugar do grupo, com os mesmos pontos do primeiro classificado do grupo, e a Bélgica chega também a esta fase a eliminar com uma equipa extremamente irregular, com um futebol não tão ofensivo como o que estávamos habituados também a ver, vários jogadores em baixo de forma, Lukaku tem sido um deles, e chega a este oitavo final também sensatório. Ainda assim, preferia encontrar a Bélgica, porque os daria melhor, daria melhor. Depois, André, temos as meias finais com Alemanha ou Espanha? É uma espécie de vem-o-de-á-bis-colha? Mais ou menos, eu preferia a Alemanha, apesar de tudo, acho que Espanha tem sido a melhor equipa deste campeonato da Europa. Mas olha que é preciso ser um moral muito, muito elevado para dizer que prefiro a Alemanha. Ainda por cima, tendo em conta que o Aroço joga na Alemanha. Mas tudo bem. Sim, é assim, Espanha tem sido a melhor equipa deste campeonato da Europa, na minha opinião. Três jogos, três vitórias, nove pontos, tem cinco golos positivos em termos de diferença de golos, tem praticado bom futebol. É uma capacidade de jogo fortíssima, não é? Sim, sem dúvida, acho que é uma das questões que tem faltado aqui às grandes equipas neste Euro, é que mesmo a Alemanha, por exemplo, não tem estado mal, mas os grandes favoritos não têm praticado bom futebol e acho que Espanha nisso é a exceção à regra. Portanto, apesar de tudo, eu acho que preferia jogar com a Alemanha, até porque é um jogo que parece-me pode ser mais aberto. Espanha controla muito bem o jogo, já não é o tiquitaca que estávamos habituados, mas é uma equipa continua a controlar todos os tempos do jogo e acho que nisso Portugal não se daria tão bem, a Alemanha nisso poderia dar mais alguma abertura, agora é um pouco como estavas a dizer, venha o diabo e escolha, porque a Alemanha também joga em casa até esse fator que é importante. E já agora, André, como é que isto nos aconteceu? Porquê que a árvore do torneio de repente ficou organizada assim? É uma boa questão, isto já sabemos que ia ficar assim desde o início, ou seja, a árvore do torneio já estava montada. Não fomos ao engano. Não fomos ao engano, não, não, não. Já sabemos que o primeiro lugar do grupo F ia jogar com o terceiro, o melhor terceiro lugar do grupo A, B, C, sendo que aqui depois há outras componentes que isto é uma matemática muito difícil, atenção, não é tão simples quanto parece. Havia mesmo uma tabela no site da UEFA para que qualquer adepto pudesse calcular quais é que seriam os melhores terceiros classificados, porque isto depois depende muito se os melhores terceiros classificados são do grupo F, D, E, C, porque se forem de um certo grupo então já vai alterar ali o adversário que era suposto sair, por exemplo, Portugal tinha uma grande probabilidade de jogar contra a Hungria e só pelo facto de um dos terceiros melhores classificados ser do grupo Portugal, o adversário já não foi a Hungria mas passou a ser sim a Eslovénia, portanto é uma matemática muitos critérios, não é? Sim, muito complicada, muito complicada. Aqui dá que pensar aquela questão mais valia não termos chegado em primeiro, não é? Porque, por exemplo, há uma famosa seleção que está do outro lado da árvore que se chama Inglaterra que tem sido dos favoritos aquela que tem praticado o pior futebol até bateu o recorde de menos remates à baliza num jogo teve um jogo com menos remates à baliza da história dos europeus desde a década de 80 creio eu e que está num lado da árvore muito mais fácil em teoria do que o nosso não tem tantos tubarões portanto a Inglaterra se calhar sem saber nem escrever mais facilmente pode chegar à final mas lá estaremos para depois contrariar esse favoritismo dos ingleses. Então vamos dizer se lá estaremos André continuas a acreditar que só voltarás a Portugal no dia 15 de julho que é o dia seguinte à final? Eu continuo a acreditar sim e acho que podemos todos acreditar temos de ser realistas também Portugal não é a equipa que está a praticar melhor futebol Portugal não é a equipa que tem o caminho mais fácil para chegar à final ou seja Portugal tem vários obstáculos até internos próprios tem de isto parece quase que estamos aqui a falar de psicologia mas tem de primeiro ganhar aos seus próprios adversários que é ela mesmo é a nossa própria seleção temos de ultrapassar aqui uns fantasmas mas eu acho que aquilo que eu tenho pensado muito é se em 2016 conseguimos sem vencer um único jogo na fase de grupos a vencer só um jogo no tempo regulamentar na fase eliminar porque não desta vez? Porque não? Como dizia o Rubén Amorim isso corre bem e vai correr bem eu acho que vai correr bem e se não correr também a vida continua cá estaremos e daqui a dois anos há mais uma grande competição e daqui a quatro há outro euro portanto então olha da minha parte escusas de aparecer antes desse dia eu por mim também eu trouxe roupa suficiente para ficar cá até dia 15 aliás até para ficar cá para lá do dia 15 caso não sei arranje aqui uma alemã ou encontre aqui um sítio sítio bom para ficar portanto André não estava nada a contar com isso no final das histórias do dia obrigada André bom trabalho obrigado André Maia é jornalista e é o enviado especial do Observador ao Euro 2024 chegou no dia 12 de junho e tem sido os nossos olhos e os nossos ouvidos no Campeonato da Europa no Jornal e na Rádio Observador esta foi a história do dia a sonoplastia é do Arthur Costa e do Bernardo Almeida a música do genérico é do João Ribeiro eu sou a Sara Antunes de Oliveira boa semana boa sorte para o jogo e até amanhã